Então, até 2013, ele era colocado como assim, mas separado, porque era assim, as pessoas que não tinham perda na fala, tinham uma boa comunicação, mas essa comunicação, ela demonstrava uma diferença de uma criança neurotípica, claro, né? E tinham comportamentos repetitivos, mas em alguns aspectos ela era considerada como ciúme de ásperes. Aquelas que tinham problema na comunicação verbal, comunicação oral, né, associada a outras coisas, elas eram consideradas autistas, aí tinha autismo de cânor, autismo clássico, autismo, né, tinham os nomes. Em 2013, tudo virou... Autismo infantil, né? Autismo infantil, tudo virou até, transtorno de espectro do autismo. A diferença básica que alguns estudos mostram, não é uma certeza absoluta, é até uma coisa que a gente até evita falar em algumas aulas em algumas coisas, porque assim, a diferença básica entre o autismo de alto funcionamento, né, com altas habilidades, e a síndrome de ásperes, é que o autista, geralmente, isso não é 100%, o autista de alto funcionamento, com altas habilidades, geralmente ele gosta de estar sozinho, geralmente, ele não sente falta de pessoas. E o ásperger, geralmente, não é 100%, ele quer fazer amizades, ele tenta. Às vezes, dependendo do ambiente em que ele vive, se for um ambiente mais hostil, ele acaba sofrendo por não conseguir, ou, às vezes, ele consegue fazer algumas amizades, se apega a aquelas amizades e tudo bem. E o autista de alto funcionamento, com altas habilidades, ele está bem sozinho e está tudo bem. Ele está ali com os livros dele, com o hiperfoco dele, e beleza. E beleza.